Por que será que você e tanta gente tem sempre vontade de comer um docinho? Olá, eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E hoje a gente vai falar sobre doce. O vilão, o herói, mas antes de começar... Antes de começar o vídeo, lembra de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar e clicar no sininho. Porque quando você clica no sininho, você salva um cachorrinho. Então galera, hoje no vídeo de hoje eu resolvi trazer esse tema aí que é tão falado, tão polêmico. As pessoas sofrem porque querem, sofrem porque não querem comer um docinho aí de vez em quando. Eu mesma não sou muito de chegar em doce. Eu queria até ter um docinho pra fazer o vídeo hoje, mas não temos doce em casa, não habemos doces. Mas, na minha família o povo é muito doceiro. Minha mãe, minha avó, minha irmã, elas são as loucas dos doces, do açúcar, do bolo, do chocolate e outras coisinhas mais. Claro que minha irmã, depois que virou vegetariana, diminui muito com o sininho de doce, de açúcar, de doce industrializado. A gente tem um vídeo aqui que ela fala sobre isso. A diretor vai colocar aqui no negocinho aqui em cima, que eu sempre esqueço o nome. Card! Ela vai colocar aqui no card um vídeo que ela fala sobre isso, né? A mudança de vida e alimentação saudável aí. Mas ainda a gente sabe que todo mundo, você vê, ah, termina de comer, ou no meio da tarde, aquela vontade de comer um docinho. Sabe por quê? Tudo começa no nosso cérebro. Fiz uma pesquisa sobre isso, buscando informações aí com gasomento teórico, científico. E foi isso que eu encontrei em muitas pesquisas aí. O nosso cérebro, ele tem uma necessidade de energia muito grande. Eu mesmo, quando eu tô estudando, pesquisando, criando, eu sinto muita fome. Porque é um gatilho, né? O nosso cérebro consome muita energia. E o que acontece com o doce? O doce, ele é absorvido de uma forma muito rápido, né? Como energia, como glicose. Ele tem a digestão rápida, ele tem uma absorção rápida. Então, quando a gente tá com necessidade de energia pro nosso corpo, como que é a nossa interpretação? A gente tem vontade daquilo que é mais rápido. Porque que ele cai rapidamente na corrente sanguínea. Então, isso é o que uma das pesquisas fala, né? Essa é a nossa necessidade de doce. Outra ponta para o sistema de recompensa. E tudo isso acontece também no nosso cérebro. É na área tegmental ventral. Quando ativado, ele produz sensação de prazer, né? O doce é um interruptor de dopamina. Ficou ótimo esse interruptor, né? É um interruptor de dopamina. Por que interruptor? Comparado ao interruptor de luz mesmo, que liga, né? É a molécula produzida pelo organismo, que tem como função realizar a comunicação entre os neurônios. Que envia impulsos para o organismo. Com a regulação motora dos movimentos voluntários, o humor, as vias da memória, da atenção, do prazer, entre outras aí. Então, é um estalo muito forte também. Então, o organismo fica nessa parada de compensação aí. Porque quando o doce bate lá, que gera energia, aperta esse botãozinho aí e traz muitas sensações prazerosas. A questão também que as pessoas que são obesas, tem um problema de diabetes também, elas sem ter a vontade de comer doce, justamente por essa questão da glicose. Que o doce, ele é rapidamente absorvido pelo corpo, gera glicose. Então, quanto menos você consome, mais vontade você tem. Isso também é uma questão do cérebro, uma questão química aí, que gera essa maior vontade também. Quanto menos a gente pode, mais a gente quer. E claro que entra também nas questões psicológicas, emocionais aí também, mas a gente tá vendo mais a parte fisiológica aqui. Então, como que a gente pode fazer pra resolver essa angústia, esse excesso de açúcar, tirar o açúcar aí refinado da nossa vida, tirar os doces elaborados, lógico que eu não vou dizer pra você não comer nunca mais, também já ia te pedir demais do próprio ser humano, né? Mas pra você diminuir esse consumo, porém ter essa necessidade do paladar, essa necessidade física, química, cerebral, saciada. Existem frutas que têm dopamina também, então você não vai passar por sua vontade assim. O que você pode substituir esses doces? Você pode usar banana, maçã, melão, que ajudam a aumentar o nível de dopamina. Então, por exemplo, você pode elaborar, né? A banana é bem docinha, bem madura. Você pode congelar e bater ela, ela fica tipo um sorvete. O melão também é uma fruta que, além de ter a frutose ali bem natural, ele também hidrata. A maçã, o que você pode fazer? Além de você comer ela em natura, você pode usar ela pra fazer bolo, você não precisa nem colocar açúcar no bolo inteiro com a maçã, aveia, canela. Você pode fazer mel de maçã. A outra fruta bacana também que você pode usar pra substituir os doces é o abacate amassado com cacau. A própria banana você pode amassar com cacau, com canela, com aveia, e fazer a banana flambada. Você pode bater a manga com leite de coco também. A manga estiver bem madurinha também, você não vai ficar precisando muito açúcar. Essa receita do mousse de manga com leite de coco, a gente tem aqui no canal. Vou pedir pra colocar aqui também no card também, pra vocês estarem vendo. E assim, paladar é uma coisa que a gente educa. Então, quanto menos eu coloco açúcar no meu dia a dia, no meu café, no meu suco, eu vou tirando o açúcar, vou diminuindo até conseguir tirar, menos vontade, menos necessidade do meu corpo vai ter. Então, é tudo questão de bom hábito, é tudo questão de educação alimentar, reeducação, desconstruir aqueles velhos conceitos, né? E pensar sempre em você, na sua saúde, no seu bem-estar, no bem-estar do planeta, dos animais, né? Que essa soma aí vai te fazer ter uma vida melhor, mais saudável, mais suave. Então, qualquer fominha, qualquer vontadinha, come uma frutinha. Se você gostou desse vídeo, quer continuar acompanhando dicas de vida e alimentação, saudável, continua acompanhando a gente. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, não esquece de tocar o sininho pra você ficar recebendo os novos vídeos. Tocou no sininho, salvou um cachorrinho. Até o próximo! É a molécula produzida pelo organismo.